Qual que é o sentimento de voltar a andar de moto depois de um ano? É, parece que você esqueceu algumas coisas, né? Indo andar de chinelo a 10 graus. Tá perdoado, tá perdoado. Como é que abre aqui mesmo? Acho que você esqueceu, você voltou a ser uma roia. Nem eu sei. Já fecha aqui, ó. Esse aqui também tem... Cadê o negocinho aqui, ó? Vamos? Aqui você fecha depois. Você lembra como é que sobe? Bota o pé aqui, me apoia. Sobe. Foi? Ixi, tá sem gasolina. O quê? Se você fosse resumir em uma frase, em uma palavra, o que é ficar um ano sem andar de moto como garupa, qual seria? Você ficava chateada, né? É gostosinho. É uma coisa diferente. É. E aí, gente? Se inscreva. O que você está fazendo, mamãe? Qual é a sensação de ficar usando essa jaqueta para comer? É quentinha. Então tudo bem.